Vou me apresentar rapidinho. Eu sou Susan, sou farmacêutica, trabalho com microbiologia desde de sempre, na graduação e depois na pós-graduação, utilizando a microbiologia como ferramenta de trabalho para evidenciar tanto processos clínicos quanto processos relacionados ao meio ambiente. Até hoje eu sempre foquei muito na microbiologia voltada a aplicações ambientais e recentemente eu venho trabalhando com microbiologia voltada a aplicações clínicas. Hoje o que eu gostaria de trazer para vocês é uma apresentação bem suave acerca de como a microbiologia pode ser utilizada em diversos contextos, como uma ferramenta bem atraente, como uma ferramenta simples de baixo custo associado e bastante eficiência desde que é trabalhada de uma maneira em que você conheça os micro-organismos, saiba exatamente quem são essas ferramentas biológicas que você deseja utilizar como força de trabalho para as suas reações, para o seu objetivo. como eu disse, é uma apresentação bem simples, eu vou fazer um apanhado geral sobre microbiologia básica e a gente vai avançando com algumas pesquisas realizadas por nosso grupo, alguns resultados retroativos de algumas pesquisas que nós fizemos que nós gostamos bastante e que eu também gostaria de trazer um pouquinho para vocês, tá? Então eu vou começar. Muito obrigada, eu vou tirar a câmera e vou ficar só no áudio, tá bom, pessoal? Vou começar aqui, só um minutinho. Bom, gente, então o título do nosso webinar de hoje é micro-organismos e suas eficientes maquinarias. aqui tem os meus contatos, estou sempre disponível, podem me chamar, a gente pode conversar mais sobre microbiologia, biocatálise, adoro esse tipo de conversa, acaba virando uma diversão mesmo para o nosso dia a dia, tá bom? Ah, gente, só desculpe, eu sou professora de microbiologia na Unifesp, eu atuo há 10 anos como docente de microbiologia na Unifesp no campus de Adema, no curso de ciências ambientais e na pós-graduação em ciência e tecnologia da sustentabilidade, tá bom? Bom, dando uma breve introdução sobre microbiologia, como ciência, ela é definida como estudo dos micro-organismos, onde tais micro-organismos constituem um grande e diversificado grupo de organismos tidos como microscópicos, invisíveis a olho nu, que existem como células únicas ou como colônias, os conjuntos de células. Embora os micro-organismos, eles sofram uma espécie de preconceito, né, quando a gente fala, ah, o que que você faz? Eu trabalho com microbiologia, ainda mais nesses tempos de covid, né, as pessoas dão até um passo pra trás, né, ficam com medo, porque os micro-organismos, eles são tidos como seres invasivos, né, causadores de doença, seres patogênicos, vamos dizer assim. Mas, a gente sabe que apenas uma pequena fração dos micro-organismos realmente são patogênicos, apresentam algum grau de patogenicidade e podem eventualmente causar doenças aos homens, aos animais ou às plantas. A maioria dos micro-organismos nós chamamos de saprófitas, ou seja, eles vivem entre nós e promovem o bem-estar da humanidade, desempenhando funções realmente cruciais quando estão no seu ambiente de origem. Todos os micro-organismos, quando foram fora do seu ambiente de origem, podem se tornar patogênicos. Agora, no seu ambiente natural, dificilmente um micro-organismo será tido como patogênico, tá bom, gente? Bom, e por que estudar a microbiologia? A microbiologia, quando a gente começa um curso de microbiologia, lá pros alunos do primeiro, segundo ano, ciências ambientais, biologia, farmácia, né, eles falam, ah, mas por que eu vou querer estudar microbiologia se eu já tive biologia até hoje, com tanto tempo, no colégio, no ensino médio, no fundamental? Enfim, a microbiologia, gente, a partir do estudo da microbiologia como ciência, a gente nota o quanto ela é importante como ciência básica e também como uma ciência biológica aplicada. Ela provém algumas das mais importantes ferramentas de acesso e pesquisa a processos ocorrentes na natureza. Através do estudo do vírus que a gente tem hoje aí, causador da pandemia que nós estamos vivendo, né, o SARS-CoV-2, nós determinamos os mecanismos de patogenicidade desse vírus e determinamos os agentes terapêuticos que podem ser aplicados, determinamos as vacinas que podem ser utilizadas. Então, como ciência biológica básica, a microbiologia, ela provém informações, ferramentas muito importantes. Em termos de biocatálise, né, as bactérias, elas são tidas como arsenais enzimáticos, verdadeiros arsenais metabólicos. Nós temos bactérias, vírus, protozoários, fungos como verdadeiras máquinas de excelentes desempenhos nos processos que elas realizam. Como ciência biológica aplicada, a gente não tem como desvincular da ciência biológica básica, ou seja, A microbiologia, ela é muito importante na função da solução de problemas nas áreas de medicina, agricultura e indústria. E aí a microbiologia, ela passa a ser conhecida como biotecnologia, que seria a fusão, né, da microbiologia com a engenharia genética. E aí a gente tem a biotecnologia, que nada mais é do que a microbiologia aplicada. Só um minutinho. E considerando a célula como uma máquina, né, gente, como se fosse um camaro, né, eu adoro esse carro, então eu sempre mostro esse slide, né. Se a célula fosse uma máquina, quem seriam os motoristas, quem seriam os operadores dessa máquina para que ela funcione de uma maneira brilhante, de uma maneira eficiente? As enzimas, as enzimas, esses bebezinhos dirigindo essas verdadeiras máquinas, mas de uma maneira excelente, de uma maneira extremamente eficiente, promovendo um verdadeiro conserto, uma verdadeira sinfonia, sincronizada de todas as funções metabólicas, tanto para a sobrevivência do micro-organismo, quanto para promover as demais funções que a gente almeja quando se estuda determinado micro-organismo para determinada aplicação. A função de uma máquina celular, ou seja, do metabolismo celular, é determinada pela quantidade e pelos tipos de enzimas que esse metabolismo, que essa máquina celular possui. Então, as enzimas são as verdadeiras estrelas do metabolismo microbiano. E as células procarióticas, a gente tem aí as bactérias como verdadeiros atores, protagonistas quando a gente trabalha com microbiologia. Fala-se muito em fungos, o eucarioto, o fungo já tem um arsenal metabólico mais bem definido, ele tem organelas, ele permite a aplicação em determinados processos que bactérias normalmente não conseguiriam desenvolver. Ok, mas se nós fizermos mutações em bactérias, nós conseguimos vários tipos de atividades que nenhum tipo de fungo conseguiria desenvolver. E qual que é a verdadeira vantagem das bactérias? Qual a verdadeira vantagem das células procarióticas? A simplicidade, ou seja, a maquinaria estrutural tão eficiente numa verdadeira simplicidade celular, como um fusca, uma parede celular e uma verdadeira máquina aqui dentro. Um fusca foi projetado para ser um tanque de guerra, dizem os mais antigos, que o fusca foi projetado para ser um carro que pudesse andar pelo mundo, mesmo que fosse devastado pela guerra. E uma célula procariótica é um verdadeiro fusca, né? Uma capinha ali, uma carinha tão simples, tão singela, mas com tanto potencial metabólico. A vantagem da célula procariótica é o crescimento rápido, né? Uma E.coli, por exemplo, uma Escherichia E.coli, em 6 horas você tem 10 a 6 do número de células que você tinha no tempo zero, do início do cultivo microbiano. Imagina, em 6 horas você ter 10 a 6 do número de células, a velocidade com que essa bactéria consegue crescer, a velocidade metabólica de digestão, a velocidade metabólica de realização de determinadas reações, é fascinante, né? Verdadeiramente fascinante. Então, eu sempre comparo uma célula procariótica com um fusquinha, que é muito eficiente. Mas, como eu já disse, né? A gente está falando de microbiologia, a gente tem essa divisão, né? Entre células procarióticas e células eucarióticas. Muita gente trabalha com fungos. Eu mesma gosto muito de trabalhar com fungos também. O problema do fungo, na verdade, é o tempo de crescimento, que é mais lento se comparado a uma bactéria, e, muitas vezes, a dificuldade da expressão das enzimas que esse fungo expressa, que tem algum tipo de interesse biotecnológico, o encontro, a dificuldade de achar algum vetor para que essa atividade enzimática possa ser aplicada num contexto industrial, é um pouco mais dificultado. Mas, fungos, células eucarióticas, normalmente são muito importantes. A gente não pode esquecer das leveduras, né? Os fermentos, que nada mais são do que células eucarióticas. E quem são as células eucarióticas? São todas as algas microscópicas, os fungos e os protozoários. Todos os organismos procarióticos, eles são micro-organismos, eles são microscópicos. Mas, somente um pequeno grupo de eucariotos é que vão incluir micro-organismos. Algumas algas, alguns fungos e alguns protozoários são microscópicos. Outros são tidos como macroscópicos. Ainda que os processos de degradação, ou seja, catabolismo e síntese, o chamado anabolismo, se pareçam opostos por um gráfico como esse daqui, os mesmos, eles ocorrem concomitantemente nas células microbianas. Eles são interativos. Então, ao mesmo tempo que você tem a degradação de nutrientes, a quebra de nutrientes, você tem o crescimento celular. O sistema vai, a energia liberada vai promover o crescimento celular e também a síntese de compostos que vão promover também o crescimento celular. Essa mesma degradação, esses produtos da degradação também funcionarão como unidades básicas para a composição, para a síntese desses compostos que serão substratos para o crescimento celular e reiniciando todo o ciclo. Então, é um mecanismo extremamente sincrônico entre catabolismo e anabolismo é que rege o metabolismo celular microbiano. Gente, como eu disse, é uma apresentação bem básica, onde a gente vai pincelar alguns conceitos bem gerais em microbiologia, metabolismo microbiano e vamos passando às aplicações dos micro-organismos. Depois, acredito que a gente vai ter algum tempinho para conversar e a gente pode ir voltando nesses slides e debatendo com maior clareza esses conceitos para quem tiver interesse, tá bom? Vou prosseguindo. Dentro da microbiologia, o que me fascina bastante é a microbiologia ambiental. Por quê? A partir da microbiologia ambiental, do estudo dos micro-organismos presentes no ambiente, a gente encontra várias respostas para indicação, para elucidação de rotas metabólicas microbianas que possam ser aplicadas nos diversos outros contextos, contextos industriais, contextos clínicos. A microbiologia ambiental, ela se divide dessa forma, das demais microbiologias, por estudar essencialmente três habitats. Os micro-organismos da água, os do solo e os micro-organismos do ar. Aqui, gente, nós temos uma ilustração do Lago Apalecente no Yellowstone, no Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos, que é um lago termal, com uma cor bem estranha, nada atraente, mas que foi da onde o Brock conseguiu desvendar os mecanismos para a gente ter a taquipolimerase, a enzima que a gente usa nos PCRs, a enzima que se usa para ter os RT, os PCRs em tempo real que estão sendo utilizados para diagnóstico de covid agora, as enzimas que são utilizadas para desvendar a taxonomia de diversos macro e micro-organismos que nós temos. Enfim, foi obtida a partir desse lago tão pouco atraente, mas tão diverso quanto aos micro-organismos presentes, tão diverso quanto à capacidade que os micro-organismos têm de sobreviver num lugar tão inóspito. Essa capacidade evidencia a quantidade de enzimas, a quantidade de potencial metabólico que esses seres têm para que consigam sobreviver em condições tão pouco prováveis de qualquer outro ser vivo sobreviver. Aqui a gente tem uma manta microbiana, onde quando coletamos sedimentos desse tipo de local, tal como o lago Yellowstone, nós conseguimos verdadeiras lasanhas, o que nós chamamos lasanhas microbiológicas, onde nós temos várias camadas de diversas comunidades micro-organismos com diversos potenciais de aplicações metabólicas, diversos potenciais de aplicações biotecnológicas. Enfim, quando você começa a trabalhar com microbiologia ambiental, é um caminho sem volta, é amor à primeira vista, realmente. Aqui os mangues, eles têm sido muito descritos por pesquisas brasileiras, por pesquisas de grupos australianos sobre a diversidade de micro-organismos, tanto da risosfera das plantas que estão presentes no mangue, quanto da água, sedimento, desses habitats, e nós temos visto a quantidade de micro-organismos, uma diversidade de micro-organismos, uma riqueza metabólica muito grande, a partir desse desvendamento dessas comunidades microbianas presentes em mangue. O solo, né? O solo é a primeira, quando se fala em microbiologia ambiental, a gente já pensa logo nas amostras de solo. Por quê? Porque no solo é onde a gente tem a maior diversidade microbiana do planeta. A superfície do solo é ocupada por populações indígenas, ou seja, populações que já estão, que moram nesse solo, que habitam esse solo naturalmente, composta não somente por bactérias, incluindo aí a maioria dos actinomicetos que nós conhecemos, mas também arqueias, arqueias aeróbias, arqueias anaeróbias, desculpem, fungos, algas, protozoários, enfim, a diversidade metabólica, a diversidade microbiana, a riqueza metabólica do solo, das comunidades microbianas presentes no solo, é fantástica nesse sentido, por isso que tem tantos grupos estudando solos da Amazônia, solos da Mata Atlântica, solos de Caatinga, Cerrado, o que for. E muitas vezes quando você não tem o acesso a esse tipo de amostra, ah, esse micro-organismo eu coletei da amostra do solo coletada atrás do meu laboratório. Sim, por que não? É solo do mesmo jeito, porque o solo ele é diverso por natureza, sempre vamos ter uma diversidade microbiana bastante rica quando a gente estuda microbiologia do solo. A microbiota do solo, ela evidencia muitos dos ciclos biogeoquímicos que nós conhecemos, os ciclos regidos por micro-organismos, onde a partir dos elementos orgânicos e inorgânicos das plantas que são consumidas por outros organismos, essas plantas, então, passam a ser substratos para outros organismos vivos que se alimentam desses elementos orgânicos e inorgânicos, aumentando a sua população, aumentando os seus tecidos, enfim, que defecam ou vêm a óbito e aí promovem, então, uma vez que eles geram os seus excrementos ou vêm a óbito, bactérias do solo, bactérias ambientais, micro-organismos ambientais promovem a chamada degradação dos compostos orgânicos e inorgânicos presentes nessas amostras biológicas provindas desses seres vivos e, então, a partir dessa degradação desses compostos orgânicos e inorgânicos, nós temos a liberação de elementos orgânicos e inorgânicos do meio intracelular microbiano para o meio extracelular, ou seja, para o solo, para a água, para o ar, enfim, os quais reiniciam todo o ciclo biogeoquímico de tais elementos, seja via as raízes das plantas que vão absorver esses elementos e crescer e servir novamente de alimentos para outros seres vivos, seja para a composição de novos substratos que serão alimentos, serão alimento para outros seres vivos, enfim, é um ciclo bastante constante, bastante sincronizado e que, normalmente, o homem é que atrapalha o ciclo, né, as atividades antropogênicas aí é que fazem com que essas setinhas não sejam tão sincronizadas assim em função da invasão, né, que o homem promove normalmente aumentando o ambiente urbano para dentro dos ambientes naturais, enfim. E a microbiologia do ar? Essa é a microbiologia menos descrita, vamos dizer assim, a chamada aeromicrobiologia, ela precisa ser muito mais estudada, muito mais desvendada, embora ela data de décadas, de séculos passados, ela ainda está muito pouco elucidada, a gente precisa realmente dar mais importância à aeromicrobiologia. Na década de 30, Mayer lançou o termo aerobiologia, onde ele buscava o estudo da vida no ar e aí ele incluía os aerossóis, a transmissão aérea de doenças, que é o que a gente está vivenciando agora, a deposição de materiais biológicos via ar, enfim. E qual seria a importância da microbiologia do ar? Se a gente tivesse mais estudos hoje, talvez a gente teria menos problemas relacionados à pandemia que a gente está vivendo agora. A aeromicrobiologia, ela tem uma importância realmente muito elevada para a saúde pública, para ciências ambientais, pragas que acometem vários tipos de plantações, vários tipos de culturas agrícolas, poderiam ser evitadas. A engenharia agronômica e a engenharia industrial dependem muito de mais estudos na aeromicrobiologia. Infelizmente, a aeromicrobiologia, ela é muito mais descrita como, em relação a armas, potencialmente armas biológicas, do que para a saúde pública. Infelizmente, para a exploração espacial, a aeromicrobiologia, ela pode ser, constituir chaves para alguns problemas que hoje se tem com relação à exploração espacial. Enfim, a NASA tem investido muito, muitos recursos financeiros em aeromicrobiologia e a gente espera que o mundo todo venha a disponibilizar mais recursos para esse tipo de ciência. É uma ciência básica, mas de muita aplicação. Então, a gente entra na microbiologia aplicada. Estávamos falando em aplicação, então vamos para a microbiologia aplicada, ou seja, a biotecnologia, que é a aplicação industrial dos micro-organismos. A aplicação da microbiologia, muitas vezes associada à engenharia genética, à biologia molecular. A gente tem exemplos muito legais, muito bacanas, como é o caso da espirulina, né? Os micro-organismos aquáticos que são tidos como alimento para o futuro. O que é a espirulina? A espirulina nada mais é do que uma cianobactéria, aqui no menor aumento e aqui no maior aumento, que após um processo de produção muito simples, via cultivo dessas cianobactérias em grandes piscinões, depois condensação dessas células, lavagem e desidratação e posterior secagem e envasamento dessas células liofilizadas, depois ocorre o encapsulamento e a venda dessas cianobactérias na forma do que a gente chama de cápsula, né? Na forma desses potinhos que toda farmácia que você entra, você encontra espirulina como um suplemento alimentar. Por que um suplemento alimentar? Porque ela é tida pela NASA, ela é considerada como um alimento para as viagens espaciais. Imaginem um astronauta no meio espacial, ele não pode fazer uso de muitos tipos de alimentos que nós temos aqui e ele não pode ficar deficiente em minerais, deficiente em vitaminas, ele não pode se dar ao luxo de ficar doente, né? Então a espirulina é um excelente suplemento alimentar, um verdadeiro alimento em determinadas ações, tais como viagens espaciais. Ela é rica em vitaminas, minerais, tem alto teor de beta-caroteno, ferro, vitamina B12 e elevado teor de glicogênio. Ou seja, uma simples cianobactéria, um verdadeiro complemento alimentar, um verdadeiro suplemento energético, né? Quem pensaria? E nada mais é do que um reflexo aí da aplicação da microbiologia, dos conhecimentos microbiológicos, né? A Itafort Bioprodutos, que hoje ela foi comprada por uma empresa holandesa, ela já não se chama mais Itafort. Mas eu gosto de trazer esse slide ainda contendo o nome antigo, porque resgata a história, né? Do que foi a Itafort. Ela surgiu numa aula de biologia, de microbiologia, onde o professor explicando, né? A seca de controle biológico, utilizando fungos para eliminar formigas, utilizando risóbium para crescimento de nódulos, nodulação de raiz de soja, utilizando metahysium para controle da cigarrinha de cana de açúcar. Aí os alunos se juntaram, gostaram muito das explicações do professor na aula de microbiologia e falaram assim, e se a gente abrir uma empresa? E se a gente, então, incubar uma empresa aqui na universidade? E, então, a gente produzir insumos biológicos como alternativas a defensivos agrícolas, como alternativas a insumos químicos que nós temos hoje no mercado. E assim surgiu a Itafort com uma gama imensa de produtos e que hoje é uma empresa multinacional, né? Então, nada mais é do que a aplicação de conceitos básicos de microbiologia em contextos de aplicação industrial, contextos de aplicação industrial sustentável, né? Aplicação sustentável de micro-organismos para diminuir a geração de reagentes químicos, de produtos químicos para o meio ambiente, mantendo a eficiência do processo. Antibióticos de origem microbiana. Nós temos vários antibióticos de origem microbiana. Primeiro, mais conhecido, né? Todo mundo conhece a penicilina, mas os estudos não pararam por aí, né? Os antibióticos, eles são uma busca constante. Só a estreptomice, só esses actinomicetos do gênero estreptomice, eles produzem uma gama imensa de antibióticos, alguns deles já no mercado. Eles são produtos do metabolismo secundário microbiano, ou seja, eles são excretados para o meio extracelular. Eles não são antibióticos que o micro-organismo produz e você tem que lizar a célula. Não, o micro-organismo ele produz como uma forma de inibir o crescimento celular dos seus competidores quando ele está no meio ambiente. E aí, por meio do estudo de micro-organismos a partir de amostras de solo, sedimentos, o que for, se achou vários micro-organismos que produzem esses antibióticos para se manterem vivos naquele ambiente. A gente tem muitos antibióticos comerciais produzidos primariamente tanto por fungos filamentosos quanto por actinomicetos. A compostagem, tratando um pouquinho de resíduos, a compostagem nada mais é do que a combinação de solo, a combinação de matéria vegetal seca contaminada com materiais não tóxicos, tais como resíduos agrícolas, dejetos, o que for, promovendo a geração de uma população microbiana bastante rica, com elevado potencial degradador e atuação a elevadas temperaturas. A gente sabe que a compostagem, ela pode ser a chave para que a gente consiga diminuir o lixo em grandes centros urbanos. Em algumas pequenas cidades, nós já temos exemplos muito bacanas de compostagens de resíduos urbanos por prefeituras. Aqui em São Paulo, o Zoológico de São Paulo faz um trabalho muito bacana de compostagem de todos os resíduos orgânicos gerados pelo parque e pelos animais que estão presentes no parque, de maneira a não gerarem mais resíduos para o meio que eles habitam. Uma vez que eles se encontram dentro, é um parque que se encontra dentro do parque do estado, dentro dos resquícios de mata atlântica que a capital ainda possui, é uma forma que os gestores do parque encontraram para não gerar maiores distúrbios no ambiente que eles se encontram. A compostagem é um processo essencialmente microbiano. São comunidades microbianas sazonais atuando em diversas temperaturas, uma fase inicial que é tida como psicrófila, uma fase termófila, onde tem a atuação de micro-organismos termofílicos que eliminam todo o potencial patogênico dos resíduos ali presentes e todos os micro-organismos patogênicos ali presentes e depois uma fase basal, uma fase mesófila com a posterior maturação desse composto gerado pela compostagem dos resíduos ali que foram colocados em pilha e depois a geração de um composto que tem um alto potencial como biofertilizante. Então é um processo essencialmente mediado por micro-organismos e muito eficiente. A gente tem várias técnicas de biorremediação, tanto técnicas em situ quanto técnicas em situ, onde os micro-organismos são os protagonistas também, são os principais atores aí para que haja então a depuração, a destoxificação de vários tipos de ambientes, de vários tipos de locais acometidos por determinados compostos tóxicos. A gente tem muitos outros produtos de origem microbiana que a gente nem se dá conta no nosso dia a dia, desde a hora que acordamos e tomamos o nosso café Até a hora de dormirmos, até a hora de tomar um banho gostoso no final do dia ou no começo do dia, nós temos produtos que foram obtidos a partir de micro-organismos, são produtos de origem microbiana. Aí se incluem aminoácidos, vitaminas, aditivos de alimentos, várias enzimas, proteínas recombinantes, que promovem então a obtenção de drogas, medicamentos muito eficientes, combustíveis, plásticos, enfim, muitos produtos, todos obtidos a partir de micro-organismos. Queijos, como eu disse, começa já no nosso café da manhã. Os queijos, que são produtos de fermentação mesmo por micro-organismos e são ancestrais, né? Desde comunidades muito antigas já descreviam acerca de processos de fermentação para a obtenção de alimentos de interesse que nós consumimos até hoje. Uma mistura de vários tipos de lactococcus, lactobacillus, além de fungos, promovem, são os agentes promotores então da produção dos diferentes tipos de queijos que nós conhecemos. Iogurtes, o sabor do iogurte bem característico, ele provém a partir dos processos mediados por lactococcus termophilus e lactobacillus bulgáricus. creme de leite, né? Que é uma mistura entre estreptococcus cremores e diacetilates, mais leuconostoc cremores, onde os mesmos micro-organismos são também os agentes para a produção de manteiga, onde aí vai depender só o tempo de processamento para que a gente tenha o creme de leite ou a manteiga. O kefir, né, que é tido como um presente de alá, um alimento essencialmente, um alimento à base de leite que é preparado por micro-organismos, né? A gente tem o kefir de água e o kefir de leite. Aqui eu vou falar sobre o kefir de leite, né, que tem uma mistura bastante vasta de micro-organismos que você não consegue recompor essa mistura de uma maneira que o kefir fabricado, se o kefir fosse fabricado, produziria o mesmo tipo de alimento que o kefir natural produz. Todo mundo fala que você tem que receber uma sementinha, né, um inóculo de kefir para que você tenha o verdadeiro kefir. E a verdade, olhem só a quantidade de espécies de lactobacilos, estreptococos e leveduras que compõem o inóculo, que compõem a comunidade que vai promover, então, a geração dessa bebida cremosa de kefir. Então, se a gente for tentar pegar todas essas linhagens e montar um consórcio, e então montar um kefir sintético, dificilmente ele produzirá um alimento com o mesmo sabor, com a mesma aparência. A proporção aqui é uma proporção milenar, uma proporção natural desses micro-organismos consorciados, de maneira a não ter nenhum tipo de patogenicidade e promover um bem-estar para quem faz uso desse tipo de alimento. Chucrute, os alimentos aí conhecidos por fermentação, produzidos por bactérias acéticas, né, o lactobacilos e o pediococos promovem, então, a fermentação do repolho, e a gente tem o chucrute, a fermentação da cenoura, pimentão, pepina, enfim, a gente tem o picos, todos os processos que a gente tem, que a gente nem pensa que foi um micro-organismo que promoveu. Resumindo, gente, as bactérias, elas estão em todo canto, os micro-organismos, eles estão em todo canto, e a gente sempre fala, né, nesse momento de pandemia, né, a gente está muito sozinho. Não, nós nunca estamos sozinhos, felizmente ou infelizmente, nunca estamos sozinhos. Existem milhões de bactérias entre a gente e o meio ambiente. Só no nosso corpo, são milhões, chegando a três, a 300 milhões de bactérias que populam desde a ponta do nosso fio de cabelo até a ponta da unha do pé. E a gente é tudo pra elas, né, então a gente às vezes tem que se lembrar disso pra tentar levar as coisas com mais leveza e tentar contornar o que a gente está vivendo agora, continuar estudando, continuar trabalhando e enxergar que uma hora tudo isso acaba, né. Só uma brincadeirinha aqui. Os probióticos. Os probióticos, a gente tem vários tipos aí nas drogarias, até mesmo nos supermercados, alguns supermercados vendem esses tipos de probióticos, onde a gente tem aqui o floratil, cápsulas de lactobacilos acidófilos, tem a enterogermina, hoje em dia, né, que são células de bacilos, que são, então, podem ser utilizadas para a recomposição da microbiota. Hoje em dia também se fala nos prebióticos, né, que seriam os alimentos para que esses micro-organismos, para que esses micro-organismos do bem possam ser privilegiados tanto para tratamento capilar, tratamento dermatológico, tratamentos gastrointestinais, enfim. A microbiologia, desculpa, a microbiologia aplicada, ela também está presente na síntese de compostos de medicamentos que a gente nem imagina, tal como as estatinas, né, as estatinas, elas promoveram um aumento da sobrevida humana gigantesco. Antigamente, uma pessoa com 40, 45 anos, ela estava bem em maus lençóis, vamos dizer assim. Todos tendemos a ter a elevação dos níveis de colesterol após os 40 anos, seja por ganho de biomassa lipídica, seja por diminuição do metabolismo normal, seja por menopausa, no caso das mulheres, enfim. E as estatinas, elas vieram como uma mudança, aí, no sentido de melhorar a sobrevida humana desobstruindo desobstruindo as artérias, desobstruindo as veias, eliminando ou reduzindo ou estabilizando as taxas de colesterol, fazendo, então, com que aumentasse a sobrevida e a diminuição das mortes relacionadas aos infartos fulminantes, muitas vezes provocados pelas altas taxas de colesterol, né. A alovastatina, a mevastatina, a prevastatina são estatinas que foram obtidas, que têm sínteses obtidas industrialmente a partir do uso de, a alovastatina, no caso, é um fungo, aspergilos terreus, a mevastatina é outro fungo, penicílio, citrino, e a prevastatina seria uma bactéria, estreptomices carbófilos, então, que promove a síntese ou uma parte da síntese dessas estatinas fazendo com que o processo, então, seja sustentável de menor custo e menor geração de resíduos e alta eficiência. Então, microbiologia, de novo, atuando. Então, quanto ao uso comercial, a gente falou dos produtos, né, agora com relação, então, ao uso comercial, nós temos vários tipos de produtos obtidos a partir do uso de micro-organismos. e normalmente se obtém esses produtos a partir de rotas de bioconversão, de estudos de rotas de bioconversão, a chamada biocatálise, processos biocatalizados, mediados por enzimas microbianas, realizados por células microbianas. O uso comercial dos micro-organismos também é aplicado na agricultura, na bioremediação, como eu já disse lá atrás, e também para usos industriais ambientais concomitantes, como é o caso da recuperação de petróleo, em reservatórios tidos como perdido, recuperação de minerais, etc. Pessoal, eu vou acelerar um pouquinho para que a gente possa falar um pouco mais sobre a aplicação. A bioconversão, então, como conceito, ela é a modificação de um composto químico por um micro-organismo ou produto de origem microbiana. A biocatálise ou biotransformação, ela compreende o uso de sistemas biológicos para a catálise da conversão de um composto a outro. Quando a gente fala em biocatálise ou biotransformação, esse biocatalista, esse agente promotor da biocatálise, ele pode ser uma célula íntegra, ou seja, o próprio micro-organismo, macerados ou extratos celulares, ou a enzima isolada, a enzima já caracterizada, a enzima obtida a partir desse micro-organismo. A biocatálise, ela anda muito junto com a química verde, com os 12 princípios da química verde. Se nós olharmos aqui, a biocatálise, ela se adequa a todos os 12 princípios da química verde. Então, a gente diz que a biocatálise e a química verde são primas e irmãs, são ciências que andam juntas, que trabalham muito bem juntas. A biocatálise, ela é potencializada pelo que a gente chama de bioprospecção, que é achar na natureza a tecnologia que a gente precisa para acelerar, para melhorar, para otimizar determinado processo. Onde aí, os micro-organismos ambientais são as fontes naturais para obtenção de compostos bioativos e a partir desses micro-organismos, desses micro-organismos ambientais ou dessas amostras ambientais, nós conseguimos isolar, nós conseguimos detectar micro-organismos ou rotas microbianas via obtenção de DNA ou células isoladas para aplicações químico-farmacêuticas, clínicas, agrícolas, enfim, o céu é o limite nesse caso. Quando a gente trabalha com biocatálise e microbiologia ambiental, bioprospecção a partir de amostras de origem ambiental, a gente tem várias possibilidades, o que a gente chama de trabalhar numa abordagem polifásica. A gente pode trabalhar com isolamento e taxonomia, ou seja, detecção, ecologia microbiana, caracterização dos micro-organismos ali presentes para depois prospectar novos biocatalistas, potenciais agentes de bioremediação. A partir dessas amostras ambientais e a partir desses estudos de isolamento ou de ecologia microbiana paralelamente, nós conseguimos fazer também os estudos relacionados ao sequenciamento e caracterização de todas as sequências gênicas obtidas a partir desses micro-organismos ou desses materiais genéticos obtidos dessas amostras e então promover o que a gente chama dos estudos de expressão gênica para verificar quais os genes de interesse que podem ser aplicados em contextos que nós tenhamos interesse, sejam contextos industriais, clínicos ambientais. Aqui, gente, são alguns exemplos do que a gente vem trabalhando já há algum tempo, como eu disse no começo da apresentação, são estudos retrospectivos, só para contar como que o nosso grupo vem trabalhando, como que ele vem se fundamentando há mais de uma década. Esse aqui foi um estudo muito bacana, muito desafiador que nós desenvolvemos. eu fui aluna da professora Anitta Marçaioli, tenho muito carinho por ela. A professora Anitta Marçaioli é do Instituto de Química da Unicamp e esse trabalho é um misto entre o meu doutorado com a professora Anitta e o meu pós-doutorado com a professora Valéria, Valéria Maia de Oliveira, lá do CPQBA da Unicamp. Nesse estudo nós trabalhamos em conjunto com a Petrobras e nós recebemos amostras da bacia Portiguar que é tido como uma bacia essencialmente biodegradada. Os poços de lá são ácidos, o petróleo é ácido, ele tem um alto conteúdo de ácido e ele é considerado como um petróleo que já vem com algum tipo de biodegradação em situ. O petróleo sai do reservatório já com algum nível de biodegradação ou tido como degradação que até então não era conhecido que incitam micro-organismos em ambientes tão extremos, alta temperatura, pressão, baixa oxigenação pudessem sobreviver. Então, nesse trabalho aqui nós conseguimos evidenciar a partir de amostras do DNA total, extração do DNA total dessas amostras obtidas a partir da bacia da potiguar que nós tínhamos então micro-organismos tanto aeróbios quanto anaeróbios promovendo essa biodegradação do óleo da bacia. Nós trabalhamos tanto com uma abordagem via isolamento de micro-organismos quanto uma abordagem de extração de DNA e montagem de uma biblioteca de clones de micro-organismos que estariam presentes nessas amostras de petróleo. Por que nós queríamos essa biblioteca? Para poder entender como é que esses clones esses micro-organismos presentes nessas amostras de reservatórios lá da bacia conseguiriam promover a efetiva biodegradação de componentes do óleo que era o interesse da empresa. Então, primeiramente nós determinamos a diversidade das bactérias presentes nessas amostras de petróleo determinamos uma baixa diversidade aeróbia e uma elevada diversidade anaeróbia se comparada à aeróbia. Nós também a partir da clonagem dos DNAs dos micro-organismos presentes ali nas amostras nós obtivemos 31 mil clones desses micro-organismos e em blocos de 5 mil nós fomos avaliando quanto a possibilidade de potencial de biodegradação de hidrocarbonetos por ensaios rápidos baseados no uso de micro-placas nós também avaliamos esses clones que foram selecionados como efetivos biodegradadores o quão biodegradadores eles eram tanto em consórcios de 5 clones por vez quanto depois a avaliação desses clones individualmente para ver o quanto eles biodegradavam esses hidrocarbonetos e em quanto tempo e também nós avaliamos o potencial de produção de compostos de atividade surfactante emulsificante que pudessem então ser utilizados potencializado o uso desses compostos para poços tidos como asfálticos postos de petróleo tidos como já não produtores mais de petróleo e também selecionamos alguns clones bastante interessantes fizemos algumas triagens para ver qual que era o potencial lipolítico desses clones para ver então se eles conseguiam degradar o petróleo por rotas de degradação conhecidas para degradação aeróbica ou anaeróbica de hidrocarbonetos ou se eles produziam lipases ou esterases que iam picotando os óleos sim Sabrina a aula vai ficar disponível depois eu pergunto para o Lucas direitinho aí nós fizemos essas análises depois nós continuamos esse trabalho logo com a entrada da doutoranda Natália Sierra Garcia e nós evidenciamos todos os genes responsáveis por todas as atividades funcionais que nós descrevemos nos trabalhos anteriores aqui no trabalho da Natália ela foi ela aumentou o leque de hidrocarbonetos que esses micro-organismos tinham alguma habilidade de degradação que na verdade não eram micro-organismos eram clones de micro-organismos nós também verificamos toda a caracterização genética caracterização funcional de clones e de micro-organismos degradadores isolados a partir dessas amostras coletadas na mesma bacia potiguar e também traçamos quais seriam a partir da análise metagenômica do sequenciamento de todas as sequências presentes todo o genoma desses fosmídios desses clones que nós obtivemos nós estabelecemos rotas que esses micro-organismos participavam e promoviam então a degradação daquele petróleo aqui nós temos um overview de todas as classes microbianas presentes nas amostras de óleo e acabou nesse momento a exposição acerca de petróleo e aí já na Unifesp eu tenho bastante colaboração com o professor André Meleiro Porto da USP de São Carlos e nós começamos uma parceria bem bacana com a professora Mirna professora Sara e nós fizemos screenings triagens de fundos isolados a partir de ambiente marinho que pudessem biodegradar pentaclorofenol e aí nós conseguimos selecionar um fungo bastante interessante tricoderma rarsiano que promovia esse tipo de reação de descloração do pentaclorofenol e então nós conseguimos um processo aí tido como de bioremediação para a problemática que o grupo tinha detectado a Unifesp aqui de diadema ela tem uma colaboração bastante interessante bastante frutífera com o zoológico de São Paulo desde 2009 sob financiamentos da FAPESP do CNPq e de algumas empresas aqui da região a partir dessa colaboração nós estabelecemos um laboratório de microbiologia aplicada dentro do zoológico de São Paulo tem o pessoal da UFSCar de São Carlos que está junto com a gente tem até um curso de pós-graduação conjunto com o pessoal da UFSCar e tem o pessoal da Unifesp também dentro desse programa a partir dessa colaboração a gente promove basicamente a bioprospecção ou seja a obtenção de micro-organismos a partir da unidade de produção de composto orgânico unidade de compostagem que o zoológico tem bem como de toda a área do parque e amostras que o parque tem de diversidade microbiana para aplicações biotecnológicas que sejam do interesse do parque ou de interesse de quem buscar a nós como parceiros então aqui começou todo o trabalho a partir da unidade de produção de composto orgânico que o zoológico tem e nós então começamos a investigar inicialmente os isolados de micro-organismos obtidos a partir desse sistema de compostagem e depois todo o DNA todas as amostras de DNA obtidas a partir tanto dessas compostagens dessas células de compostagem quanto de fezes dos animais que habitam o parque quanto de solo do parque e aí o céu foi o limite nesse sentido o nosso grupo vem desenvolvendo bastante trabalhos nessa parceria investigando micro-organismos investigando isolados obtidos a partir dos processos dessa colaboração com o zoológico de São Paulo a Carol foi uma das primeiras alunas do nosso grupo que começou nisso ela trabalha com exopolímeros com atividade biosurfactante a partir de amostras coletadas lá no zoológico ela começou a partir de 544 bactérias isoladas a partir dessas amostras de compostagem selecionando duas tidas como excelentes produtoras de surfactante e emulsificante que promovem verdadeiros milagres no processo de dispersão de emulsificação de óleos no caso de grandes derramamentos como a gente teve o ano passado lá na costa nordeste aqui no Brasil a Lidiane ela trabalha também com fungos também com micro-organismos do zoológico mas na verdade a Lidiane ela se atém aos fungos filamentosos e a Lidiane o trabalho dela é focado agora ela está no doutorado o trabalho dela é focado na aplicação desses fungos para otimização de processos de produção de biotanol celulógico onde a Lidiane investiga ligninases celulases estilanases obtidas a partir desses fungos e a Geomárcia que foi um trabalho que a gente publicou já acabou faz algum tempo mas que foi muito gostoso de realizar e eu sempre mostro esse trabalho com bastante lembranças boas porque a Geomárcia ela trabalhou com a amostra do trato gastrointestinal de uma hipopótama que teve que ter ser eutanasiada na época que a Geomárcia estava no mestrado e nós recebemos amostras nós solicitamos amostras do trato gastrointestinal para ver o quanto nós conseguiríamos de micro-organismos potencialmente celulolíticos e proteolíticos obtidos a partir dessas amostras do hipopótamo uma vez que a gente sabe que é um animal essencialmente vegetariano e que tem uma biomassa gigantesca então provavelmente ele deve ter um mecanismo de obtenção de quebra da celulose e conversão de biomassa muito interessante por conta disso o trabalho da Geomárcia foi focado nessas habilidades celulolíticas de bactérias extraídas a partir dessas amostras o trabalho ficou bem bacana depois quem quiser eu passo para vocês também e o nosso grupo basicamente é focado sempre na avaliação na prospecção na busca por micro-organismos que tenham diferentes aplicações sejam aplicações industriais sejam aplicações ambientais sejam aplicações clínicas no caso da Cindy ela trabalhou com amostras coletadas em parceria com o pessoal da USP lá do Instituto Oceanográfico amostras de cold ships lá do mar profundo foram amostras obtidas por um submarino japonês onde nós conseguimos avaliar micro-organismos potencialmente biodegradadores de hidrocarbonia a partir dessas amostras o Vitor trabalha com toda a costa da Baixada Santista com também organismos bactérias essencialmente bactérias biodegradadores e produtoras de surfactantes a Heijou é uma aluna coreana nossa que trabalha com bactérias actinomicetos da Caatinga para várias finalidades a Marguel trabalha com mangue e com amostras advindas da época do meu doutorado ainda pós-doutorado na verdade com a professora Valéria aqui o nosso trabalho mais atual que seria a avaliação de actinomicetos da Caatinga na produção de compostos bioativos de várias nature para várias aplicações então é um trabalho bastante amplo ele ainda está em andamento a gente está acabando de escrever o primeiro artigo tem mais alguns para saírem é um grupo que é um trabalho que vem envolvendo bastante dos nossos alunos e da nossa equipe de professores parceiros bom pessoal o meu último slide seria de agradecimento agradecimento a vocês pelo convite pela oportunidade eu falo bastante peço desculpas por ter estourado aqui o tempo agradeço ao ser o nosso muito obrigado muito disposta a seguir nessa vida aí de microbiologia nesses grandes desafios que nós temos tido nos últimos anos muito obrigada gente estou à disposição obrigada espero conhecer vocês um dia assim que tudo isso passar quero fazer uma visita conhecer todo mundo obrigada Caio Bruna Bruno claro Cíntia poderia comentar sobre as variações as variações ou não da expressão enzimática dos micro-organismos preservados a médio e longo prazo a gente Matheus você está aqui obrigado Michel obrigada vou comentar então sobre a pergunta da Cíntia todos os micro-organismos eles tendem a sofrer mutações quando eles se mantêm preservados então a gente preserva normalmente a menos 20 e a longo prazo a menos 80 como uma forma de manter a viabilidade e manter as características relacionadas à expressão de determinadas enzimas de determinadas atividades por mais tempo do que meses ou um ano ou dois anos entretanto é sabido que esse processo de preservação muitas vezes no momento da reativação no momento da reativação ou mesmo no tempo que os micro-organismos tem entre a aquisição desse micro-organismo a obtenção desse micro-organismo isolamento desse micro-organismo a partir de uma amostra ambiental e depois a manutenção dele no meio de cultivo sintético ele vai perdendo alguns tipos de habilidades e não é que ele não é intencional vamos dizer assim o meio sintético privilegia o micro-organismo a perder as suas habilidades uma vez que o micro-organismo não precisa expressar mais aquela atividade uma vez que ele tem todos os nutrientes necessários para seu crescimento o objetivo de um micro-organismo é sempre crescer é sempre sobreviver se ele tem os nutrientes necessários e as condições necessárias para isso muitas vezes ele não vai produzir não vai expressar mais a atividade que ele tinha no seu meio natural ou que ele tinha há dois, três anos atrás logo que você preservou esse micro-organismo no seu para seu uso no laboratório o que a gente usa como estratégia nesse caso é bastante comum em induzir a atividade microbiana ou seja você reativa o micro-organismo sob condições de estresse considera o micro-organismo como se ele fosse uma violetinha vamos dizer assim como se ele fosse uma planta que você precisa estressar para que ela floresça novamente o micro-organismo seria assim a gente tem um micro-organismo no laboratório um fungo do trabalho da Lidiana inclusive que toda vez que a gente vai reativar esse fungo primeiramente a gente cultiva ele em agaraveia ele gosta de crescer em agaraveia então a gente usa esse agaraveia para que ele expresse a enzima que realmente a gente tem interesse que ele expresse se a gente cultivar ele em agaraveia por mais duas ou três sucessivas transferências cultivos sucessivos enfim ele não produz a enzima de jeito nenhum se eu adiciono cálcio no meio mineral eu consigo então fazer com que esse micro-organismo ele faça uso das suas próprias reservas intracelulares e passe então a expressar novamente a enzima a partir do momento que ele expressa novamente a enzima eu coloco o substrato que eu quero que ele clive no meio de cultura como substrato único de crescimento microbiano e aí eu tenho a reativação da atividade enzimática não sei se eu consegui responder Cíntia a sua pergunta seria um estudo de casa assim como exemplo para a gente mas é basicamente se o micro-organismo tem todo o nutriente necessário ele acaba não produzindo eu que agradeço obrigada todo mundo que está agradecendo eu que agradeço vocês muito obrigada de verdade e fico à disposição vocês tem meu e-mail estava na eu vou até colocar aqui meu e-mail para quem quiser conversar enfim e fico à disposição muito obrigada mesmo obrigada Lucas eu que agradeço obrigada por todo suporte por todo apoio